Olá, meus amores! Resolvi passear um pouquinho e vocês vão comigo. Vamos lá, vocês vão passear junto comigo. Aqui é próximo a rodoviária. Olha que lindo! Um pouquinho de Campo Grande, um pouquinho de Campo Grande para todos que vão assistir esse vídeo. Aqui é um bairro já mais simples, próximo da rodoviária, mas é um bairro bom também. Parei aqui, gente, para filmar um pouquinho do verde, olha. Dentro de Campo Grande e olha que paisagem. Dentro de Campo Grande, olha. Que coisa linda essa imagem. Muito verde aqui. É uma cidade grande, porém, bem preservada. E lá atrás tem prédios. Muito gostoso, gente. Aqui é um clube. Ainda temos terreno vago, olha. Campo Grande é grande, mas ainda tem muito espaço por aqui, hein? Um, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós estamos na Enzo, na Fiat, Sinal Vermelho e eu filmando um pouquinho de Campo Grande para vocês. E aqui já é considerado centro, mas uma área verde, olha. Sinal Vermelho e nós aproveitamos para fazer mais uma imagem. E aqui é a nossa querida Afonso Pena, gente. Olha aí, ó. Nossa queridinha, nossa Afonso Pena. Campo Grande, MS, ó. Aqui é o coraçãozinho de Campo Grande. Olha essas árvores, que coisa mais linda. Centenárias. Aqui em Campo Grande tem muita árvore, muito bom aqui, ó. E agora, com sinal vermelho, a gente pode falar um pouquinho mais. Filmar um pouquinho mais. Isso aqui é praticamente o coração de Campo Grande, ó. Essa rua que está atravessando é a Rui Barbosa. Mais lá embaixo é a 13, depois a 14. E assim vai. Ali é uma praça. Essa próxima rua aqui já é a 14. Aqui é a 14, gente. Aqui é onde tem todas as lojas, tudo que você quer, você encontra aqui nessa rua. Rua 14, aqui, ó. E o sinal ficou vermelho, a gente continua ainda filmando mais um pouquinho aqui pra vocês. E aqui é o relógio, bem central. Agora são 17 horas. Gente, aqui é o Afonso Pena. Mais um pouquinho da nossa queridinha pra vocês. Aqui do lado é a praça. E segue a nossa, Afonso Pena, com as nossas árvores centenárias. E o trânsito interditado, gente, muito carro, muito carro mesmo. Mas a gente vai rompendo. E ali na esquina tem um barzinho. E aqui tem mais um barzinho, gente. Nosso Campo Grande é muito bom à noite, viu? Tem bastante divertimentos. Tem muitos lugares pra gente sair à noite. E aqui está o povo fazendo campanha. Quando o sinal fecha, fica no vermelho. Eles vêm nos carros fazer a campanha política. E aqui, gente, a região do shopping. Aqui é a região do shopping Campo Grande. Gente, finaliza o meu vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Deixem o seu joinha. Tchau!